Quem não gosta de putaria, melhor nem continuar escutando, porra Aê novinha, vamo lá em casa lá, porra Que que cê acha? Sem compromisso Aê, eita porra Quem nasce vai ser puta, sempre vai ser puta Sua filha da puta, então pega a visão Meu bom dia te contou, quando a mente machuca Tu senta e tu chupa, cheira de tesão Calma, quero sigilo Que é pra não rolar boato Vai te comer um, comer dois, comer três Sem forma de uma vez, comer dois, comer um Vai te comer um, comer dois, comer três Sem forma de uma vez, comer três, comer quatro Vai te comer um, comer dois, comer três Sem forma de uma vez, comer três, comer quatro Vai te comer um, comer dois, comer três Sem forma de uma vez, comer três, comer quatro Vai te comer um, comer dois, comer três Sem forma de uma vez, comer quatro Ela se envolveu comigo, sabendo que eu não presto Eu nunca fui só de uma, por isso dou papo reto O papo é reto, o papo é reto São várias meninas que eu tô metendo direto O papo é reto, o papo é reto São várias meninas que eu tô metendo direto O papo é reto, o papo é reto São várias meninas que eu tô metendo direto Vamos brincar, brincar de pega-pega Eu pego na tua piroca, tu pega na minha xereca Vamo brincar, brincar de pega-pega Eu pego na tua piroca, tu pega na minha xereca Eu pego na tua piroca, tu pega na minha xereca Vamo brincar Tô doidinho pra te machucar, sua piranha Te botar na tua boca, tu goza, só cê vergonha Tô doidinho pra comer essa piranha Pra te charroguer esse caralho Só cê vergonha Tô doidinho pra machucar essa piranha Pra tacar na tua boca, tu goza, só cê vergonha Tô doidinho pra te machucar, sua piranha Te botar na tua boca, tu goza, só cê vergonha A novinha jogando a xereca A novinha quicando gostosa Dá com você, tô na brinca, não põe Trava cê nega, você vem se joga Dá com você, tô na brinca, não põe Trava cê nega, você vem se joga Dá com você, tô na brinca, não põe Trava cê nega, você vem se joga A novinha jogando a xereca A novinha quicando gostosa Vou passar o pinto no seu grilo, te deixar molhada Fazer você implorar piroca, sua safada Te fazer gozar diversas vezes só dando linguagem Te apresentar meu modo tralho, tralho E no bico do peito, eu vou passar a língua Só depois de tudo isso, empurro forte na novinha Muito safadinha, muito malandrinha Deixa só calcinha, intenção de voltar na quinta Muito malandrinha, muito safadinha Deixa só calcinha, intenção de voltar na quinta Deixa na calcinha pra poder voltar na quinta Deixa na calcinha pra poder voltar na quinta Moleque pitibuzadão, ele mesmo DJ roando o primeiro de maio Moleque é foda, porra É ele mesmo, caralho Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Só no cu, só no cu, só no cu, só no cu Amor, amor, deixa eu cortar sua pistola Só no cu, só no cu, só no cu Esse é o vídeo do YouTube Colby